Saudações Democráticas, meu nome é Fernando Pena, sou um dos coordenadores do Movimento Educação Democrática e estou fazendo esse vídeo aqui hoje para apresentar para vocês uma iniciativa muito importante que vai acontecer no ano que vem, uma iniciativa chamada Ação Educação Democrática. O que é essa iniciativa? Como é que ela surgiu? Eu fui convidado para participar de um encontro regional da Amped, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a Amped Sul, da região sul, mas ia participar de uma mesa e uma colega nossa do Rio Grande do Sul, chamada Rússio Dutra, fez uma proposta para a organização do evento que perguntou se nós poderíamos realizar uma atividade conjunta entre Movimento Educação Democrática e Amped. A organização do evento topou, nós realizamos essa atividade então e dentro dessa atividade surgiu a ideia dessa iniciativa conjunta entre Movimento Educação Democrática e Amped. Inicialmente a gente espera que mais gente faça parte dessa iniciativa. E o que é então a Ação Educação Democrática? A ideia e a proposta é que qualquer grupo ou instituição realize no primeiro semestre de 2019 uma atividade que tenha como tema Educação e Democracia, Educação Democrática. Quem são os grupos então ou as instituições que podem realizar essas atividades? Basicamente qualquer um. A ideia é que sejam instituições de ensino superior ou de educação básica, universidades, escolas, coletivos, sindicatos, movimentos sociais de professores, de alunos, qualquer grupo preocupado com a educação. E esses grupos então, que natureza, que formatos podem assumir essa atividade? Também um amplo leque, o que a sua imaginação permitir. Cursos, sejam disciplinas obrigatórias, eletivas, optativas, cursos de extensão, rodas de conversa, série de palestras, eventos, aulas públicas. Ou seja, qualquer atividade. E a ideia qual é? A Amped então incorporou, encampou essa ideia. Especialmente o Grupo de Trabalho 23, que fala sobre gênero, sexualidade e educação. A Amped então vai criar um site para servir como um repositório dessas atividades. Qual é a ideia? O site então, eu vou divulgar ele aqui agora, esse vai ser o endereço dele. Ele ainda está em construção, então não adianta entrar agora, mas vai acompanhando que em breve ele vai estar no ar. E esse site vai servir como um repositório para todas essas atividades, tanto as propostas feitas, quanto o registro das atividades. Então a ideia é que todo mundo que vai participar envia um e-mail, um endereço esse que eu vou colocar aqui embaixo. Primeiro, com a proposta da atividade, os materiais que vão ser utilizados, e depois com um e-mail com o registro dessas atividades. Fotografias, vídeos, qualquer forma de registro. Esse repositório, então, ele vai servir para registrar essa grande atividade, essa grande iniciativa, e também vai servir como um espaço no qual alguém que está buscando ideias, quer pensar uma atividade, pegar uma bibliografia de um curso, um material didático, pode acessar para pegar esses recursos e realizar a sua própria atividade. Então essa, para mim, é uma das iniciativas mais importantes de 2019. Vai ser algo gigantesco. Se todo mundo participar, a gente tem como fazer uma grande onda sobre a educação democrática, uma grande discussão, pautar esse tema em 2019, que a gente já imagina que vai ser um contexto problemático. Então conto com todos vocês, vamos fazer isso acontecer. Um abraço! Um abraço!